Alunos dos ensinos superior e técnico de São Paulo, principalmente da área da saúde, estão retornando às aulas práticas após meses de estudo à distância. A retomada agrada principalmente os alunos do último ano, Marcelo, que precisam do diploma para ingressar no mercado de trabalho. Foi um retorno diferente. Confesso que foi um pouco complicado, mas era necessário. É necessário a gente voltar. A vida tem que seguir com todos os cuidados. O controle começa logo na entrada, com tapetes sanitizantes. Nos corredores, piso marcado para que não ocorram aglomerações. Nos guichês de atendimento, foram instalados protetores de acrílico e álcool em gel por todos os lados. Nesta universidade, 20% dos alunos voltaram às aulas. Em aulas só estão estudantes que têm disciplinas com atividades em laboratório, que não podem ser feitas à distância porque a prática é necessária. Mas nem todos vêm à instituição ao mesmo tempo. Os horários foram feitos por escala. Além disso, ninguém entra sem máscara ou touca. Tudo para garantir o máximo de segurança. No intervalo, saem os alunos e entram as equipes de limpeza. Todas as salas passam por um processo reforçado de desinfecção. As medidas de segurança foram definidas por dois comitês formados por membros da instituição e da área da saúde. O retorno demanda uma série de cuidados. Não é simplesmente abrir o campus e trazer todo mundo aqui para estudar. Não, nós tivemos planejamento. Planejamento feito desde julho, quando o governo de São Paulo liberou a volta das aulas práticas para cursos do ensino superior e técnico, que estivessem há mais de 14 dias na fase amarela do plano de flexibilização da quarentena. O diretor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo ressalta a importância do retorno das aulas práticas, principalmente para os alunos do último ano, que precisam do diploma para entrar num mercado de trabalho carente por esses profissionais. Os alunos do sexto ano, que daqui a três meses, vão ser graduados como médicos. Então, se a gente não volta e você dá o diploma para os médicos sem meio ano de atividade prática, faz diferença.